Oi, tudo bem? Na aula de hoje você vai aprender sobre as medidas de tendência central da estatística, mas para isso você precisa compreender o que é essa matéria da matemática muito utilizada em ramos da sociedade e, se agredindo de amiga, cai muito no edem e vestibulares. Um ótimo exemplo dessa é o IBGE, aquele lá que você conhece Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tange todas as funções dessa matéria e é aplicada no nosso meio social, operando na realização de pesquisa, coleta e processamento de dados, análise de informações e elaborações de gráficos de fácil compreensão. Voltando à matemática, o que são mais cobradas nas provas de vestibulares, Enem ou até no seu ano letivo, são as medidas de posição ou medidas de tendência central, e são elas que eu vou falar hoje. Primeiro, temos a medida aritmética, que é apenas somar os valores de determinado conjunto de elementos e dividi-lo pelo número de elementos, entendeu? Vou aqui um exemplo. Dado o conjunto 2, 4, 5 e 7, apresente a medida aritmética. Assim, somamos 2 mais 4 mais 5 e mais 7, dividido pelos seus 4 elementos, dando 18 sobre 4, igual a 4,5. Viu que fácil? E já a média ponderada é um pouquinho diferente, mas não é difícil não. Para ela, é necessário somar os valores dos elementos multiplicados pelos seus respectivos pesos, sucedendo a divisão pelos pesos atribuídos. Bugou? Peraí que eu te explico. Um professor com 10 alunos em uma prova de recuperação, quer saber a média ponderada das notas dessa sala, sendo que 2 alunos tiraram nota 10, 4 alunos tiraram nota 5, 1 aluno tirou nota 8 e 3 alunos tiraram nota 4. Então, eu preciso fazer nota 10 vezes 2 alunos, igual a 20. Nota 5 vezes 4 alunos, igual a 20 também. Nota 8 vezes 1 aluno, 8. 4 vezes 3 alunos, 12. Somando todos, dá 50. 50 dividido por 10 alunos, é igual a 5. Então, a média ponderada dessa sala, é igual a 5. Baixa, né? Com certeza não é a sala da professora Yara. Com ela, é só nota 10. Moda é a mais fácil de todas. Não tem erro. É o valor de maior frequência de dados ou elementos. Quer ver? Em uma sala, temos Luiz, Fernanda, Fernanda, Mariana, Mariana, Mariana. Podemos perceber que Mariana é quem repete mais, já que seu nome é 3 vezes citado. Então, a moda é a Mariana. Para a mediana, é necessário fazer o rol, que é a organização de dados ou elementos de forma crescente ou decrescente, e depois perceber se o número de elementos do conjunto é para o ímpar. Se for par, se faz a média aritmética dos elementos centrais. Deixa eu te explicar. Dado o conjunto 20, 40, 70, 10, 80, 90, 30, 50, 100 e 60, primeiro nós fazemos o rol. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. E percebemos que o quarto e o quinto elemento estão no meio do conjunto, deixando 4 elementos de sobra do lado esquerdo e direito. Então, somamos o quarto e o quinto elemento, 50 mais 60, dividido pelos dois, igual a 110 sobre 2, igual a 55. Já quando a mediana é ímpar, após organizarmos o rol, observamos qual elemento fica exatamente no meio do conjunto, deixando uma quantidade proporcional de elementos na esquerda e na direita. E lá está a mediana. Veja, dado o conjunto 20, 40, 70, 80, 90, 30, 50, 60, 70, 80, 110 e 100, organizamos o rol em ordem crescente e percebermos que o 60 é o elemento central, pois ao seu lado esquerdo sobram 4 elementos e ao seu lado direito também. Prontinho, a partir de agora você está craque nas medidas de tendência central da estatística e vai arrasar em todas as provas e vestibulares. Boa sorte e até mais!